E vou começar o programa de hoje já trabalhando pra valer, porque eu trabalhando não, é o meu trabalho, né Márcia? Porque quem vai trabalhar é ela. Tá cheirosa, amiga? Tô, obrigada. A Márcia Vitória é química industrial, já ensinou a fazer coisas maravilhosas aqui no programa. Produtos de beleza, produtos de limpeza e hoje vai ensinar a fazer perfume. É com isso que nós vamos começar e sai de banho também. Também. E dá pra fazer perfume em casa, então? Nossa, dá pra fazer e assim, se você tiver paciência, porque eu sempre falo, você tem que deixar lá macerando na geladeira por mais ou menos 30 dias. Quanto mais tempo ele macera lá no friozinho, mais fixo ele fica na pele. Ai, que legal. E ela faz uns bons, viu? Que ó, ninguém diz que não é o verdadeiro. É verdade. E as essências são famosas. Por exemplo, o que ela vai fazer aqui, em casa você vai fazer por R$ 24,80. E este chega a custar, dependendo da região do Brasil, de R$ 180 a R$ 450. Os perfumes estão muito caros. Vamos ensinar então, Márcia? Vamos lá, Claudete. Então, a primeira coisa que eu preciso é álcool de cereais. E um detalhe bem importante, as pessoas têm perguntado pra mim, Márcia, mas eu não consigo comprar álcool de cereais. Tem que ter CNPJ, tal. Sim, mas algumas farmácias ainda têm álcool de cereais. Tá. Que o ideal é fazer com ele. Existe uma base pronta. Que hoje essa base é liberada, todo mundo trabalha com ela. Mas o ideal é você fazer item por item, porque fica mais fixo na pele. A base já vem com a água misturada. Tá? E não é o ideal por causa disso. Ok. Tá? Então vamos lá. Primeiro item, álcool de cereais. Quanto você põe? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho 154 ml pra fazer um vidro de perfume, né? E 200 ml de perfume nós vamos fazer. 200 ml de perfume. É de um bom tamanho. É desse tamanho? Dois perfumes desse dá pra fazer. Dois? Dois, é. Já vi vantagem. Dois, e um tá custando isso, olha só. É verdade. 154 ml de álcool de cereais, 30 ml de essência. Isso. Agora, a essência é o perfume. Isso. E você tá fazendo um perfume famoso que nós não podemos dizer qual é. Exatamente. É muito famoso, muito cheiroso. Só, muito caro também. A gente não pode falar o nome, mas eu compro essência, eu consigo comprar a essência de qualquer perfume famoso que existe? Sim, qualquer uma. Com facilidade no Brasil todo? É um contratipo no Brasil todo. A gente chama de contratipo. O que é um contratipo? Contratipo, ela não é exatamente a essência que eles usam lá. Lógico. Não tem como. Mas é igualzinho, gente? É muito, mas muito, muito semelhante. É tipo um genérico? Isso, vamos dizer que é um genérico, mais fácil. Verdade. A gente acredita no genérico, tem que acreditar no perfume também. Verdade. Mas é muito igual. Bom, 4 ml de fixador. Vamos lá. E se você tiver dúvida de onde comprar esses produtos, como comprar, que a ideia é que você compre jamais pra fazer e que possa vender pra ter um bom lucro, não é? 4 ml de propileno glicol, que é o quê? Propileno glicol, ele é hipoalergênico, ele é um mectante e ajuda a segurar o cheiro dentro do perfume. Ok. Não é na pele. Na pele é o fixador que ajuda a segurar. E corante. Agora, perfume, a gente tem que ver a cor dele, então? Então, no caso deste aqui... Esse daqui não tem cor nenhuma. Não, ele é dessa cor mesmo. Exatamente. Então, esse eu não vou colocar. Exatamente dessa cor. Tá. Agora, se é um perfume que tem um... Porque uns são mais amarelos, tal, aí você põe um corante. Lilás, azul, até aqui embaixo tem várias cores. Vamos ver ali, os que estão embaixo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, tá. Aqui tem vários perfumes famosos. Tem cor de rosa, tem verdinho. O lilás. Quer dizer, obedece exatamente isso, como se fosse ele. Isso, exatamente. E 8 ml de água deionizada. Então, agora que é o detalhe. Então, nós temos que deixar ele macerando, descansando, num vidro âmbar. Escuro. Porque o vidro âmbar, porque não passa claridade, não evapora a essência. Uhum. 30 dias sem geladeira. 30 dias. Cuidado pra ninguém tomar, hein? É. Põe num saquinho preto. Nossa, olha, a mãe comprou o fortificante. Notifica pra não ter perigo. Porque o fortificante que vinha nesses vidrinhos. Então, imagina que ficou 30 dias lá na geladeira. Daqui 30 dias, ou 60 dias, os perfumes franceses, eles são envelhecidos 60 dias. É. Fica macerando lá. Fica lá, quietinho. Quando você tira da geladeira, você espera entrar em temperatura ambiente, aí sim, você coloca a água deionizada, que é pra cortar o cheiro do álcool. Hum, aí fica só o cheiro do perfume. Exatamente. E vende bem. Muito bem. Você vende, Márcia? Então, eu vendo e vendo as matérias primeiras. Inclusive, minha lista de essência importada tem 218 essências. Gente do céu, é perfume pra todo gosto, pra mulher, pra homem, pra criança, pra tudo. É, e o preço... Perfeito, né? Perfeito agora, imagina depois. É. E tão caro. Tão caro. Esse é muito caro. Como tá caro? Nem sei como consegue ser tão caro. Agora, ô Márcia, 24,80, porque ela teve que fazer aqui para o preço, 24,80, de dois, né? Que ela disse que dá dois vidros desse, porque ali eu tenho 200ml de perfume. E por aí ele custa cada um de 180, dependendo do lugar que você vai comprar, 450 reais. Coloca no vidro depois desses 30 ou 60 dias. Isso. Eu já faço vários, uma geladeirinha pequena só pra isso, se eu quiser vender, porque dá dinheiro. Nossa, você imagina, se eu vender esse aqui por 70 reais, vamos supor, 100 reais, vai tá menos de menos da metade do preço. Um terço. Com poder de fixação igual, isso é que é legal. Exatamente. Eu já volto, porque além de perfumes, vender matéria prima, ter apostilas disso, ela também faz sais de banho. E olha quantos você tem aqui com embalagens bonitas. Isso é fácil demais fazer e vender. Fazendo produtos que você faz em casa, até nas horas vagas, ou vira uma profissão e vende facilmente. Sais de banho, todo mundo gosta, né? E é maravilhoso, né? E eu vi ali que tem de vários tipos, tem até refinado. Isso, tem todos. Todos. Dá pra você fazer com sal grosso, com sal fino. Eu vou fazer com sal fino, que ele fica até mais bonito. E dá pra usar na bucha, como você havia pedido. Tá bom. Agora o sal grosso já é mais pra banheira. É, porque muita gente não tem banheira. É, verdade. Você vai usar esse daqui? Vou. Posso só tirar da frente? Claro. Sal fino, você põe na tua buchinha lá, você coloca na tua esponjinha que toma banho e no chuveiro mesmo dá. O sal grosso só pra colocar na banheira, é bem legal também, né? Então vamos lá, como você faz? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui dentro o sal fino. Tá. Eu costumo... É o sal de casa que eu cozinho? É o sal de casa, só que eu costumo desidratar um pouquinho. Então eu coloquei ele no forno um pouquinho. É. Três minutos com o forno já pré-aquecido e tirei. Numa... Numa forma. Forma de alimento. Isso. Por quê? Pra ele não ficar com tanta água, né? Porque o sal, ele já vem com água, né? Nossa, acho que eu vou fazer isso no sal que eu uso, porque ele fica meio molhado depois. É, então, e fica bem legal. Tem gente que põe em grão de arroz, mas eu não gosto. É, eu também não. Você vai pegar o sal, pega o arroz? Aí você imagina, você põe na salada e fica arroz cru com sal. Já imaginou? Não dá muito certo. Pronto. Em seguida... Vamos juntos, então? Aí ela tem 200 gramas, é 200 que você tá fazendo? Isso, 200 gramas. 200 gramas de sal fino, o mesmo de cozinha, no forno por três minutos. 20 gramas de sulfato de magnésio... Pra secar o sal também. Então, mais uma coisa pra ajudar a secar o sal, tá? Senão, o sal de banho vai ficar todo melado, né? Isso, fica aquela meleca. Sulfato de magnésio. Uma colher de sopa de lauril em pó, que é um espumante. Isso mesmo. Isso dá 30 gramas. Porque se você vai se profissionalizar, tem que saber disso. Isso. A Márcia tem apostila aí, né? Tem, tenho apostilas de produtos de limpeza. Inclusive, eu tenho uma apostila agora, que eu lancei de perfumaria mesmo. Como você chega na essência. Ah, que legal. A mistura de uma essência e de outra pra chegar na determinada essência. É o Laurinho. Isso aí, pega na garganta. Eu uso uma máscara. Nunca tinha, pego. É a primeira vez, né? Na tu e na minha. É que eu bati, ele subiu. Ah, tá. Esse é o que faz espuma. 30 gramas. Isso. E 20 ml de essência. E que essência se usa normalmente pra fazer sair de banho? Qualquer essência hidrossolúvel. Aqui, eu tô usando uma bem banho. Tá. É um floral bem de banho mesmo. E ainda vai usar erva desidratada e corante cosmético. Agora, eu nunca vi sal de banho feito com erva desidratada. É, a gente coloca porque ele fica tipo uma esfoliação também, pra deixar a pele mais fininha e hidratada. Ah, que esse é pra chuveiro. Legal. Isso, tá? Então, eu vou colocar aqui. E aí, você tá usando erva doce. Lavanda. Ah, lavanda. Você viu que ela é meio lilás? Ah, mas pode ser erva doce ou lavanda. Qualquer uma que quiser, tá? Bom, então aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou misturar, tanto é que eu tô de luva, exatamente pra isso, tá? Eu vou misturar. Mais de longe, porque o Laurinho não subiu de novo. É, exatamente. E vende bem? Qual que vende mais, Marcia? Aqui ela tem vários, ó. Embaixo, tá vendo? Aí, eu coloquei vários. Tem um rosinha aí, que ele tá muito bonitinho. No potinho, o buchãozinho? Isso. Tá lá na frente. Ele é um dos que eu mais vendo. Por quê? O nome dele é da castanha-flor, o cheiro. Do quê? Castanha-flor. É bem docinho. Então, é legal por causa disso. É. O pessoal gosta desse cheiro. E tem um aqui que eu achei tão bonitinho. Deixa eu colocar aqui em cima. Tem outros. Que também é uma sugestão pra você fazer. Ela fez com aquelas garrafinhas de areia, né? Isso, exatamente. De vididinho. Olha que lindo. Fica bem legal. Aqui também, ó, Claudete. Ah, tem um vidrão também. Esse é igualzinho que eu tô fazendo. Esse é igual que você tá fazendo? Aí, o corante que você usa? Então, eu uso um corante cosmético, né? Como é lavanda, você pôs cor de lavanda. Isso. Mas o que eu vou fazer? Eu vou dar uma misturadinha. Eu ponho primeiro o branco aqui. Tá. Vou deixar o branco. Depois eu entro com o lilás, tá? Ah, tá. Pra ficar na cor. Isso. E onde se compra os vidrinhos todos? Tudo lá na loja comigo. Ah, você tem também. Ou então, loja que venda produtos pra cosméticos também. Também encontra em todo o Brasil. Também. Então, ó, eu vou pôr um pouquinho aqui. E aí, ele tá prontinho. Isso. Vou pôr direto aqui. Que televisão tem um tempo curto, vai mais rápido, né? A gente não tem muito tempo. Dos produtos que você faz, sai o quê mais? Produtos de limpeza dessa área? Os dois. Os dois? Os dois, Claudete. Produtos de limpeza, o pessoal que já se habitua a trabalhar na área, a diferença é... Você tem que vender muito pra ver um pouquinho de lucro. Aqui, você vende menos, em compensação, o lucro é maior. Nós não estamos com muito tempo, Márcia? Eu queria que você só atingisse aquele... Tá. Enquanto eu dou o telefone, pra o pessoal de casa ver, mas deu pra entender perfeitamente, né? O que ela tá fazendo, que esse é com lavanda, é a mesma que esse. Coloca um pouquinho branco. Isso. Um pouquinho com menos corante, vai ficar um lavanda mais... Mostra aqui pra mim, por favor, o meu vidrinho aqui. Meu não, né? Tira o GC daí. Corta o GC. Tira o GC, essa faixa aí. Isso. Ó, o branco, como ela colocou, é nesse daqui, tá vendo? Aí, depois, um lilás mais clarinho, violeta, né? Lavanda. Mais clarinho e o mais escuro. E depois, termina com o salzinho branco. Fica bonita a ideia que você coloque uma fitinha, não é? Isso, exatamente. E vai encher o vidrinho e os bolsos, o que é muito importante. Exato, é o mais importante. O mais importante. Que a vida não tá fácil, não. Preço pra dona de casa fazer R$ 6,00 nas perfumarias. Sabe quanto custa um desse? Adivinha aí, você. Eu não sei na tua cidade, né? Porque aqui em São Paulo, R$ 34,80. Exatamente. Então, vale a pena. R$ 6,00 pra fazer. Eu vou passar aqui o WhatsApp da Márcia, que é lá de São Paulo, da Penha. E que tem as apostilas e dá a informação de tudo que você precisar sobre a aula de hoje. 11-944-77-6132. Isso mesmo. 11-944-77-6132. Ou ainda, 2011 também, 2092-5847. Márcia, um beijo, viu? Outro, Flamengo. Tava com saudade. Eu também. Obrigada por ter vindo, tá bom? Tava com saudade.